Damn son, where'd you find me? Eu sou a killer, eu sou a killer Eu tenho a shawty, eu tenho a group Eu tenho a shawty, eu tenho a shawty, eu tenho a group Eu tenho a shawty, 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 eu tenho a shawty Drip, no meu pulso e dance Drip, no meu plug-in Leng Não consigo ver sem as minhas leng Não te vejo, Weng Eu sou o Bruce Wayne Mano você é quem? Mano você é quem? Mano você é quem? Eu sou o Quila Eu sou o Quila Eu sou o Quila Eu tenho uma shorty, eu tenho uma group Eu tenho uma shorty, eu tenho uma group Eu tenho gelé, eu tenho gelé, eu tenho gelé, boy Eu tenho gelé, eu tenho gelé, eu tenho gelé, boy